Música Apareceu essa vinheta, você já sabe, tem informação no seu tempo. Então atenção, beneficiário do auxílio emergencial e também do auxílio emergencial extensão. 11 agências da Caixa Econômica Federal vão abrir amanhã, sábado, a partir das 8 horas de amanhã até meio dia. Então presta atenção a galera de Bahia. Em Bahia vai abrir a agência da Avenida Liberdade, fica lá no número 3401. Se você está em Santa Rita, a agência da Avenida Flávio Ribeiro Coutinho, número 326, estará aberta de 8 até meio dia. Aqui em João Pessoa são três agências. A da Avenida Crujas Armas, número 516. A de Tambauzinho, que fica na principal avenida da cidade, na Avenida Presidente Apitácio Pessoa, número 1521. E aqui no centro, a Miguel Couto, que é bem conhecida, uma agência enorme de esquina, número 221. Também vão abrir agências da Caixa Econômica em Cajazeiras, Guarabira, Campina Grande, Mamanguape, Patos e Souza. Mas para você conferir os endereços certinhos, basta você acessar o portal T5, que lá tem a lista completa com todas as agências, tá? E agora tem notícia que vai pesar no nosso bolso. A Cajepa anunciou um reajuste de 7,19% nas tarifas de serviço de distribuição. Foi uma publicação divulgada no Diário Oficial do Estado de hoje. Esse aumento não vai ser aplicado para a tarifa social e na tabela de serviços e multas. Mas o reajuste foi aprovado pela diretoria colegiada da Cajepa e em uma audiência pública. Então, lembrando que este não é o único para os paraibanos, porque a partir da próxima segunda-feira, o gás de cozinha também vai ter um aumento de 5%, tá? Então vai se organizando aí nas suas finanças, porque tudo está aumentando. Vou trazer agora também uma novidade, visitas virtuais, através de videochamada, estão permitidas aos pacientes com Covid-19 que estejam internados em hospitais públicos e privados de Estado. E agora já está promulgada a lei, foi promulgada pela Assembleia Legislativa da Paraíba, inclusive hoje. Então os familiares podem agora, resguardado inclusive pela lei, utilizar qualquer aplicativo de celular para fazer essa visita, levar esse apoio, ter essa palavra, esse conforto, porque o isolamento já é muito doloroso e avalie você não ter contato nenhum com a pessoa que está internada. Então, quem está internado vai ter agora esse contato com os familiares, né? Os horários são estabelecidos por cada unidade hospitalar, então tem as regras. E essas e outras informações você também confere lá no Portal T5, que é a informação do seu tempo e o QR Code está aqui, aponte a câmera do seu celular e vai direto lá para o Portal T5, tá?